Agora, quem continua é a terceira dupla. Por favor, Luiz Neto e Márcio. Márcio de Castro. O Luiz Neto, que vem com o personagem Carimã. É isso aí? É o Carimã. Carimãzinho, o prato preferido das mulheres bonitas e das feces, deve ter. Bom. Tu é linda, tu é linda. Muito obrigada. Tu é doida mulher lá em casa, é borrinha de ciúma. Tu que tá em casa é feia, agora ela é linda. Boa sorte, pode contar a sua piada. Vou apanhar quando chegar no Fortaleza. Mas eu vou falar com você. Cadê as palmas? Mais palmas! Cearense gosta de vaia. Pronto. Aí. Favela, isso é favela. Se identificando. Eu tenho um tio lá no interior, rapaz, pense naqueles homens brabos que morrem de ciúme da filha dele. Ana Rica, menina, porque tu é rica. Ana Rica, meu tio é brabo. Morre de ciúme da menina. Pois ela, 19 anos, arranjou seu primeiro namorado e o cara não foi lá cascaviar lá na casa dele? Foi lá fazer o namoro com ela? Ele disse, eu não saio de casa nem a pau hoje. Tem nem perigo. Ficou de frente pra televisão, se eu vou ficar assistindo televisão e prestando atenção no namoro. Era um oi na televisão e um oi no namoro. Aí ele começou a tomar uma cervejinha, comer uns amendoim. De repente deu uma coceira no ouvido dele. E ele começou a coçar com um amendoim. Botou o amendoim. Porra, o amendoim não quebrou dentro do ouvido. O carocinho do amendoim entrou e ele ficou. Menino, enquanto mais ele cutucava, mais o carocinho entrava e ele desesperado. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. A mulher não sabia o que fazer. A minha prima também não sabia que ele aperreia. O namorado pra fazer média com o sogrão, eu resolvo. Pode deixar que eu tomo conta da parada. Seguinte, sogrão. O senhor fecha a boca. Eu coloco dois dedos no nariz do senhor. E o senhor assopra com muita força, assim, ó. E o caroço sai. Dito e feito. O meu tio fechou a boca. Ele tacou dois dedos no nariz do meu tio. Aí meu tio fez assim, ó. O caroço, pram! Minha tia disse, olha aí. Tá vendo aí? Ele salvou a tua vida. Não tem... Esse menino vai ser, sabe por quê? Isso vai ser um médico. Meu tio olhou o pé e disse, é. E pelo cheirinho nos dedos, ele vai ser ginecologista? É? 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 Nós não estamos mais é isso aqui.